Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao Prosa com o Betáglia. Hoje, mais que nunca, transformando a educação, pelo menos é o nosso objetivo aqui, transformar a educação de alguma maneira, né? Com o mote educar para transformar, com a educação vem a transformação, trazendo temas aqui que são oportunos e temas que são extremamente importantes e relevantes para o nosso dia a dia. Essa ideia, a ideia é que pessoas que queiram compartilhar o conhecimento, sua experiência de vida, venham até aqui e façam isso. E hoje nós temos um tema muito bacana, que é o liderar pelo exemplo. Eu, particularmente, adoro esse tema, eu gosto muito dele. Por isso, eu convido você a se inscrever aí no nosso canal e seguir lá os nossos vídeos. Nós já temos quase 40 vídeos só do Prosa com o Betáglia, porque o canal tem mais de 100, tá bom? Eu vou começar dizendo uma frase que eu não gosto muito, mas eu vou mencioná-la. Faça o que digo, mas não faça o que eu faço. É uma frase chata, né? E a gente ouve de vez em quando. Por isso que o tema, ele é interessantíssimo, né? Porque o pior das coisas é a gente dizer para alguém que ele deve fazer algo que nós não fazemos. E é esse o tema, então, de liderar pelo exemplo. Ou seja, faça aquilo que eu faço, né? Ou seja, se eu estou orientando alguém, se eu estou causando empatia num relacionamento, se eu quero dar perspectiva para as pessoas, eu devo dar um exemplo. Então, os líderes não são simplesmente aqueles que lideram dizendo, faça isso ou faça aquilo. Mas, muito mais que isso, é aquela pessoa ou aquelas pessoas que lideram os outros dentro do seu modo de fazer e mostrando com exemplos como é que eles devem se comportar. Muitas pessoas que nós conhecemos agem dessa maneira. Então, todos os momentos, aspectos de trabalho e mesmo da vida, viu? Na vida também existem essas circunstâncias, né? Dentro dos nossos relacionamentos com outras pessoas. Então, nós podemos ser presidentes de empresa, né? A gente pode estar dirigindo uma organização, nós podemos estar treinando um time de futebol, nós podemos estar dirigindo uma universidade, uma escola, qualquer coisa, qualquer atividade na vida nos leva à possibilidade, perdão, de dar exemplos. Então, quando nós executamos as atividades, as pessoas estão olhando para aquilo que nós estamos fazendo. Olha que interessante isso, né? Seja do ponto positivo ou do negativo. Logicamente, nós estamos buscando aqui trazer inspiração para as pessoas e, portanto, nós estamos em busca de trazer os valores, agregar os valores. Mas, interessantemente, eu gostaria de conversar com uma pessoa que tem esse viés, que dá o exemplo, que tem lá o papo com gestor, que tem também um canal no YouTube, que cuida de estudantes, trabalha com estudantes e esse nosso amigo com quem eu vou prozear agora, vai ser o Daniel Fagundes e ele está lá no Recife. Oi, Daniel, seja bem-vindo, meu amigo, aqui ao Prosa com o Bertaglia. O Prosa que tem falado com pessoas do Brasil inteiro, aliás, não é só o Brasil, viu, Daniel? Tenho conversado com pessoas, com brasileiros que estão no exterior e que têm trazido temas interessantes. Seja bem-vindo, Daniel, ao Prosa com o Bertaglia. Ô, Bertaglia, tudo bom? Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite para participar dessa prosa. Tenho acompanhado você aí no YouTube, tenho acompanhado você nas lives, o teu livro maravilhoso, que eu utilizo nas minhas aulas também e queria falar para você e para todo mundo que está assistindo a gente, que é um prazer estar aqui, receber esse convite seu e poder estar aqui dividindo com vocês um pouco da minha experiência, do que eu venho fazendo na minha carreira e, principalmente, mostrando que, através do exemplo, a gente consegue atingir resultados muito interessantes nas empresas. O exemplo, Bertaglia, a gente já começa dentro de casa. Então, quando a gente fala liderar pelo exemplo, quando a gente fala o exemplo dos pais, os exemplos dos irmãos mais velhos, aquilo você vai formando a tua cabeça, quando você é criança, para o que é certo, o que é errado e o que se deve fazer. Quando você tem bons exemplos dentro de casa, você já dá um grande passo para se tornar cada vez mais um profissional que vai mostrar, através de atitudes, como ser na vida. Olha, olha só que bacana, que bela introdução que você fez aí, né? Ou seja, esse liderar, pelo exemplo, pessoas que criam empatia, que gostam de se relacionar, pessoas que são protagonistas, né? Que gostam de pessoas, vamos dizer assim, né? Então, e nós temos muitos exemplos, né? Muitos exemplos por aí que a gente pode até mencionar, né? Alguns são grandes pessoas que aparecem na mídia, né? Nós temos aí um Martin Luther King, um Gandhi, um Nelson Mandela. Eu gosto, às vezes, de dar exemplos do exterior, de fora, né? Porque quando a gente fala de exemplos brasileiros, embora nós tenhamos muitos, como a irmã Paulina, a irmã Dulce, né? Irmã Dulce, é. Bons exemplos aqui no Brasil também, mas o pessoal, às vezes, questiona um pouco, né? E eu gosto sempre de olhar, o Daniel, a metade do copo cheio, né? Então, é importante isso. Fala um pouco para a gente, o Daniel, das dificuldades, ou seja, vamos entrar um pouco mais profundamente nesse tema de liderar pelo exemplo, que está tão em voga hoje em dia, fala-se muito, mas será que as pessoas fazem? Aqueles que deveriam fazer, né? Todos deveríamos dar exemplos, né? Fala um pouco mais, ô Daniel, gostaria de te ouvir aí. Tá bom. Falar é fácil, difícil é fazer, né, Bertaglia? Exatamente. E eu sempre falo assim, as empresas que eu trabalhei e as equipes que eu lidero, a primeira coisa que eu falo assim, quando as pessoas não me conhecem, né? Às vezes você chega numa área nova e as pessoas não te conhecem, tem aquilo, né? Poxa, como é que vai ser esse novo gestor? O que ele vai trazer de novo para a gente, né? E eu sempre falo assim, olha, como é que eu fui moldando a minha carreira, Bertaglia? E aí eu vou trazer o meu exemplo de vida profissional. Eu tive, eu não passei em muitas empresas, não trabalhei em muitas empresas, trabalhei em quatro ou cinco empresas na minha carreira toda, né? E sempre assim, as pessoas que me lideravam, eu sempre procurava seguir aquilo que eles tinham de bom, né? E assim eu fui me moldando, né? Poxa, aquilo que o Bertaglia faz legal, eu quero fazer também, eu quero mostrar esse exemplo para a minha equipe. Aquilo que ele não faz, aquilo que ele faz que eu acho que não é interessante, eu vou me lembrar e não vou fazer, não vou ter aquele tipo de tratamento com meus, com as pessoas que eu estou liderando, né? Então, assim eu fui vendo os exemplos de pessoas que trabalhavam diretamente comigo e também exemplos de outros gestores, de outros, de outras empresas, né? Através de palestras, que a gente vai muito, de congresso, então você vai pegando aqueles bons exemplos e vai moldando, né? Vai se moldando. Para quê? Para que no dia a dia, quando você estiver na linha de frente com a tua equipe, né? Você também mostrar o que você tem de melhor. Então, eu falo muito isso, assim, quando eu chego no... Por exemplo, agora eu estou assumindo uma função nova aqui e aí teve aquela curiosidade das pessoas, né? Quem é o Daniel, né? Como é que ele é? Ele é um cara bravo, ele é um cara tranquilo, ele é... Fica aquele negócio, né? Chega um gestor novo, fica... A especulação é o que mais tem. E aí, o que eu faço é o seguinte, olha, eu vou dar o que eu tenho de melhor de mim, né? Eu vou procurar fazer o que eu tenho de melhor, o que eu acho certo. Mas nós não somos donos da verdade, né? A gente também erra, o gestor também erra, o gestor também sofre. Essa semana mesmo eu estava falando com uma pessoa da minha equipe aqui, que ela fala assim, nossa, Daniel, quando você fala, você traz uma segurança muito grande pra gente. Eu falo, pô, é bom eu transmitir essa segurança, mas saiba que a gente também tem os nossos medos, as nossas dificuldades, as coisas que a gente, as decisões que a gente toma, né? Tentar ser o mais assertivo possível. Mas o principal, Bertagra, é você, a tua atitude ser um exemplo, né? Quando você toma as decisões, quando você anda pelo pátio de uma fábrica, quando você, como eu aqui, que tô numa unidade de educação, as pessoas têm que olhar pra você e falar, poxa, ali tá um gestor que realmente ele faz acontecer as coisas, né? Ele tem regras, ele tem, ele é uma pessoa idônea, ele é uma pessoa que você pode confiar, é uma pessoa que o que ele fala, ele realmente faz. Então, eu sou muito assim, Bertagra, eu sou muito transparente. Então, eu falo com a minha equipe e com os clientes, eu falo, olha, se eu puder fazer, eu vou fazer e vou te falar que vou fazer e quando vou fazer, mas se também tiver alguma dificuldade, eu vou colocar na mesa. Porque quando você é transparente, quando você olha olho no olho e fala a verdade, é a melhor coisa do mundo. Vou dar um outro exemplo aqui, já, você não me pediu muitos exemplos, mas eu já vou, já vou pegando carona aí. Ontem eu peguei um e-mail de um cliente nosso aqui, que é uma indústria automobilística muito, muito forte no mundo, né? E aí o cliente pedindo uma posição da gente, né? De prazo. E aí o núcleo que tinha que dar a resposta não deu a resposta. Eu vi o dia, o e-mail chegou duas horas da tarde, quando foi seis horas da tarde, eu não vi uma resposta ainda. E aí eu liguei pra minha equipe e falei, olha, vocês viram o e-mail aí? Não, a gente viu sim, Daniel. Eu falei, e por que não deram a resposta? É porque a gente não tem a resposta. Eu falei, mas mesmo você não tendo a resposta, você vai ter que dar a resposta pro cliente. O que você vai fazer? Você vai pegar o telefone, vai ligar com quem enviou o e-mail, vai tirar as dúvidas do e-mail dele, vai alinhar o que você vai fazer e depois de alinhado, você vai responder o e-mail dele. E aí assim foi feito. Quando eu cheguei hoje de manhã aqui na empresa, né? Eu peguei a equipe, chamei aqui na minha sala, eu tô na minha sala de trabalho, né? Chamei a equipe e deu os parabéns pra eles. Falei, olha, é exatamente isso que vocês precisam fazer. Vocês não precisam ter a resposta completa, mas você tem que ouvir, né? E pra um gestor, Bertaga, ouvir é muito importante, né? Você precisa ouvir, analisar e aí sim dar uma resposta. E quando chegou de manhã, que eu dei os parabéns pra equipe, quando eu abri meu e-mail, o cliente tava agradecendo a atitude da equipe de ter ligado pra ele, de ter sido transparente, falado das dificuldades que a gente tinha e deu prazo pra gente até dia 4 de dezembro, pra gente resolver aquela situação. Então, assim, aí a equipe estava insegura pra dar uma resposta, porque não tinha uma resposta completa, mas a partir do momento que eu empoderei eles e falei, olha, faça isso, eles fizeram e deu tudo certo. Então, é isso. Dar o exemplo é você estar junto da tua equipe, é você estar apoiando, orientando e dando o melhor caminho. É verdade. Você usou uma palavra aí que, pra mim, ela é fundamental, ela é essencial para aqueles líderes que têm a perspectiva de liderar, por exemplo, que é o empoderamento, né? Ou seja, é uma palavra que, num dado momento, estava muito em voga, né? Empowerment, empoderamento, empoderamento, ou seja, sempre tem algumas palavrinhas que elas acabam caindo no vocabulário do dia a dia e fica no esquecimento. Então, por essa perspectiva de liderar, pelo exemplo, empoderar pessoas, é que eu acho fantástico. Você falou aí, o Daniel, de desafios, né? Ou seja, você assumiu um grande desafio, você... Porque, às vezes, quando você... Você, além de dar exemplo, você é um cara humilde, né? Me permita te chamar de cara, né? Como somos amigos, né? Claro, claro. E essa humildade é que transparece e transcende a essência do relacionamento. E eu percebo isso. Quando você empodera e você comunica de uma maneira adequada e dá o feedback, as pessoas acabam se espelhando em você. Antes de ir para o nosso segundo tempo, eu gostaria que você falasse rapidinho, com números, desse novo desafio, porque eu fiquei encantado. Você falou aqui nos bastidores a quantidade de alunos que você tem, a quantidade de colaboradores. Porque quem ouve você falando aqui, vai falar... Tudo bem, né? Fala aí, quantas pessoas aí você dirige, o Daniel? Hoje, eu tenho na minha equipe quase 200 pessoas, né? Ligadas à minha gestão, né? E a gente está aqui transformando... Eu trabalho com educação, né? Uma escola que tem aí quase 5 mil alunos, né? Então, assim, é uma escola muito grande, com muita gente, uma equipe de quase 200 pessoas, como eu falei. E aí, com muitas dificuldades, Bertagra. Mas, de novo, né? Nós, como gestores, temos o papel fundamental de, no dia a dia, ir mostrando os caminhos e, pelo exemplo, eu não vejo outro caminho. Quando você legitima o teu gestor, eu gosto de falar muito isso, tá, Bertagra? A questão de legitimar. Os melhores momentos que eu tive na minha carreira, é quando eu tive gestores que eu aprendi com eles, que eu legitimava eles, né? Quer dizer, eu falava, caramba, um dia eu quero ser igual a esse cara, um dia eu quero chegar numa reunião e falar como ele fala, que ele dá força pra gente. Não é aquele gestor que joga uma bomba na tua mão e fala, resolva. Não. Você pode até jogar uma bomba na mão, você tem que estar perto ali pra desarmar aquela bomba com a tua equipe. E mostrar o caminho, né? E mostrar o caminho. As pessoas precisam disso. Às vezes a gente fica achando assim, as pessoas são muito diferentes umas das outras, Bertagra. Então, você conhecer tua equipe, você conhecer a história das pessoas, o que eu fiz? Eu tô nessa nova função há menos de um mês. Eu chamei desses quase 200, já chamei mais de 100 aqui pra conversar um a um, olhando no meu olho e sabendo a história de cada um. E ele, sabendo a minha história, pra saber, pô, o cara que tá ali, ele veio de baixo, ele construiu uma carreira, ele tá ali porque ele merece estar ali, ele deu resultado, ele tá aqui pra contribuir pro resultado da nossa unidade aqui. E aí você conhecendo as pessoas, Bertagra, você descobre histórias incríveis. Passaram tanta dificuldade, que agora você cria uma empatia, a pessoa passa, não é mais uma relação fria, e sim ela te contou a história da vida dela, e você contou a história da vida. Eu conto a história da minha vida também. Eu falo da minha família, eu falo das minhas filhas, eu falo do que eu já passei, das dificuldades que eu já passei. Eu falo, eu já fui demitido, eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Então, eu falo até dos fracassos que fizeram com que, hoje, eu esteja muito mais fortalecido do que antigamente, é um período atrás. Maravilha, perfeito. Daniel, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo tá terminando aqui. E você tocou em alguns pontos que eu gostaria de levar pro segundo tempo do nosso café aqui, da nossa conversa. E nesse segundo tempo, a gente falar um pouco dos desafios, e nesse mundo moderno, como é ser um líder, né, que dá exemplos. Vamos fazer isso daqui a pouquinho? Daniel, que fantástico tá sendo essa nossa, essa nossa prosa aqui, o prosa com o Bertaglia. O grande objetivo nosso, né, muitas pessoas participando, muitas pessoas se autoconvidando, eu adoro. E você aí, se você tem um tema que você queira compartilhar com as pessoas, com os nossos amigos do mundo digital, não exite, né? Fale, fale com o Paulo Bertaglia, manda uma notinha pelo LinkedIn, pelo Facebook, pelo WhatsApp, quem tem o meu WhatsApp, né? E nós vamos, nós vamos sim abrir um espaço aqui pra nós conversarmos. Daniel, nós estamos num mundo extremamente complexo, que é o mundo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo, ambíguo, toda aquela história da inteligência emocional. Como é ir buscar padrões, padrões de excelência, né? Nós estamos buscando os padrões de excelência na nossa vida. Como é ser líder dentro desse mundo, na sua visão, Daniel? O mundo vem evoluindo muito, né, Bertaglia? Então, assim, liderar hoje é um pouco diferente de liderar há 20 anos atrás, né? As pessoas hoje têm uns pensamentos, tudo mudou, né? A igualdade, você ter na empresa, hoje, assim, é muito interessante como tá bem misturado dentro das empresas, né? As classes, as pessoas. Então, você tem que ter aquilo que eu falei, né? Primeiro, o grande desafio é você conhecer as tuas metas, as metas da empresa e onde você precisa chegar. Você tendo isso muito claro, né? E aí você vai ter que descer, né? Porque quem vai atingir o resultado dessa tua gestão, dessa tua liderança é você com a tua equipe. Não tem outra maneira. Então, o que eu faço muito hoje, né? Primeiro, eu falo da gestão compartilhada, né? Que vai estar junto com a liderança pelo exemplo. O que é gestão compartilhada pra mim, Bertaglia? É você dividir aquelas metas, aqueles resultados que precisam ser alcançados com todos. Todos têm que saber quais são as metas da empresa, quais são as metas de receita, quais são as metas de despesa, quais são as metas do ano, do mês, enfim. Então, eu faço muito isso. Todo mês eu reúno todos os colaboradores pra passar todas as metas pra eles, né? Pra que todos saibam. Então, eu chamo de gestão compartilhada. E todo mundo sabendo, você consegue somar, unir as forças pra atingir aquele resultado. Então, não tem aquela pessoa que não saiba aqui dentro aonde a gente quer chegar, aonde a gente precisa chegar, né? E aí, sabendo disso, a gente tem que mostrar como a gente vai chegar, né? Quais são os caminhos que nós vamos trilhar? Ontem mesmo, numa reunião com os meus gestores, como eu te falei, né? Todos estão sabendo que eu tô numa função nova, né? Num novo desafio. A pergunta foi assim, Daniel, quais são os pilares da sua gestão? E aí eu expliquei tudo que eu falava. Olha, a gente vai ter que atacar esse ponto, esse ponto. E aí eu falei muito, além da questão do cliente, do colaborador, eu falei muito da pesquisa de clima também. Clima organizacional tem que estar muito legal aqui pra gente atingir o resultado. E assim a gente vai desdobrando. E aí, essa liderança passa muito por essa empatia entre as pessoas, verdade? E que empatia é essa? Você tem um bom, aquilo que eu falei, uma boa convivência entre as pessoas, todos sabendo os resultados que precisam ser alcançados e, principalmente, você conhecendo o outro. Quando você conhece aquela pessoa que você tá trabalhando, você dá muito mais valor e entende muito mais as atitudes dela. Sabe o que ela passou, o que ela tá passando. Então, às vezes, um funcionário tá calado, quando você vai ver, ele não falou nada, mas ele tá com o filho doente, ele tá com a mãe doente, tá com algum problema. Se você não tem essa abertura hoje com a tua equipe, você acaba confundindo tudo. Então, assim, eu acho muito legal quando alguém entra aqui na minha sala, Bertaglia, pra dividir comigo o problema que ela tá passando e ele quer simplesmente ter uma palavra ali pra dar uma força pra ele. A pessoa sai daqui renovada e fala, caramba, eu tenho um gestor que tá do meu lado, que ele entende o meu problema e eu tô com ele, a gente vai junto. Então, eu acho que a diferença de você fazer uma gestão hoje pra uma gestão no passado, eu acho que a gestão no passado era muito mais fria, era muito mais resultado, tem que atingir aquele resultado a todo custo. E hoje, não, você tem que atingir um resultado com tua equipe da melhor maneira possível, no melhor ambiente, onde todos tenham aquela vontade de estar aqui, né? Aquela vontade de ajudar a alcançar esse resultado. Então, eu acho que a grande diferença dos tempos de hoje, os desafios são enormes, as metas são cada vez maiores, você tem que atingir cada vez mais resultado. Mas o como atingir isso é que é, que começa pelo exemplo e todo mundo tá unido pra alcançar aquele resultado. Perfeito. Não, fantástico. Aí, uma colaboração incrível pras pessoas que acompanham aqui o Prosa com o Bertaglia. Tem uma característica que eu gosto muito, naquele líder que dá o exemplo, que nós temos muito a simbologia do líder ser inacessível, né, Daniel? Ou seja, é uma pessoa que muitas vezes está distante, né? E isso, logicamente, tem aqueles líderes que estão mais próximos, que nós chamamos de primeira linha, né? Mas aqueles que estão na segunda linha, por exemplo, às vezes sentem que há um distanciamento muito grande, né? E quando você é o líder, pelo exemplo, você quebra um pouco essa barreira, né? Ou seja, você mostra que aquilo que você diz para fazer, né, você também faz, né? Então, eu queria me aprofundar um pouco nessa linha de raciocínio, ou seja, acessibilidade, né? Porque muitas vezes também o pessoal diz que o líder que é acessível é um líder mais fraco. E isso não é uma verdade, não tem nada a ver, né? Então, você não precisa dar muro na mesa para dizer que você é o cara que ocupa aquela posição, concorda comigo? Total, Bertaglia. Eu vou te dar o exemplo de hoje que aconteceu. Eu parei o carro aqui no estacionamento do lado de um colaborador aqui, né? E aí, passou uns 30 minutos, eu estava com a minha mochila ainda nas costas, ele falou, Daniel, eu cruzei com você ali no estacionamento, eu já cheguei, já respondi os e-mails, já fiz não sei o quê, e tu está com a mochila nas costas ainda? Aí eu falei para ele, falei, olha, eu desci do carro, eu passei na sala de planejamento para dar bom dia para a equipe de planejamento e saber como é que estava todo mundo, se estava tudo legal, se precisava para alguma coisa. Saí da sala de planejamento, fui para a área comercial, para dar um bom dia para a galera, para saber se estava tudo bem, se precisavam de uma... Aí, o que eu faço, Bertaglia? Eu vou passando nas salas, porque aqui é dividido em grandes salas, não é um grande salão com todo mundo junto, você tem as áreas, e aí eu vou passando nas áreas, passei na área de compras para falar com o pessoal, e aí, estou devendo alguma assinatura, preciso aprovar alguma coisa no sistema e tal, porque eu tenho o hábito de todo dia, antes de eu ir embora, eu vou e faço todas as aprovações que eu tenho que fazer para amanhã o pessoal já começar com tudo aprovado. Aí, não, Daniel, está tudo legal e tal. Então, esse tempo, essa meia hora que ele falou que ele chegou e tudo, eu estava rodando a empresa e dando bom dia a todos e perguntando se estava tudo bem, se precisava de alguma coisa. Eu não consigo ser de outro jeito, Bertaglia. Eu só sento aqui na minha cadeira, depois que eu falei com todos que estão aqui nas salas, que eu pergunto se está tudo legal, e aí sim, eu sento aqui e começo, pelas coisas que eu tenho que fazer, já pelas prioridades, começar a matar as prioridades. Mas eu acho importantíssimo que você esteja sempre acessível, foi uma palavra que você falou, próximo da sua equipe, para que eles tenham essa confiança em você também e tragam para você, não tenham medo de conversar com você. O gestor agora não precisa ser temido. Ele é um aliado. O que eu procuro ser da minha equipe é um aliado. Eu falo, eu sou mais um. Eu sou mais um para brigar junto, para a gente atingir os resultados que a gente precisa atingir. Isso é importante, até porque, na minha visão, e até dentro do contexto que você está colocando, o líder não é aquele que manda fazer. O líder é aquele que inspira a fazer. Ou seja, a palavra inspiração é chave nesse contexto todo. E quando você dá essa possibilidade dentro da equipe, criando um ambiente de trabalho positivo, isso permite, inclusive, que as pessoas tenham mais criatividade e deem mais soluções aos problemas. E não tragam problemas àquilo que poderia ser uma possível solução. Ou seja, quando as pessoas não estão encantadas, vamos dizer assim, no ambiente de trabalho, elas geram problemas. É o que você falou. Ou seja, essa caminhada que você faz pela organização de manhã te dá uma vantagem, vamos dizer assim, no relacionamento, porque você está dando uma abertura para as pessoas. E essa abertura, eu já tive líderes que trabalhavam dessa maneira, inclusive nas fábricas, quando eu trabalhei na área de manufatura, que é uma área um pouco mais difícil de você fazer isso, até pelo desfavimento, máquinas funcionando, barulho aqui, barulho aqui, camarada colocando sabonete dentro da caixa, o outro tirando um enrosco de sabonete da embolhadeira e por aí vai. Estou falando sabonete porque eu trabalhei, não, de leve, né? Lá fazia muito sabonete. Também fazia margarina, também fui dessa área, também fui de sorvete. Então, você tem uma dificuldade maior. Mas, a partir do momento que você tem essa possibilidade de interagir com as pessoas como você está fazendo, isso é fantástico. Isso sim é liderar pelo exemplo. Daniel, eu queria que você... Olha, o tempo vai passando, né? Mas eu queria que você concluísse um pouco, aconselhando principalmente os jovens, dentro dessa jornada, dessa caminhada do liderar, pelo exemplo. É o que eu já até falei no início, né, Bertag? Eu não vejo outro caminho. Eu não consigo ser de outro jeito. Isso eu aprendi observando os gestores que eu tive na minha carreira. É claro que você vai buscar o que tem de melhor de cada um, mas, para esses jovens, né, observem bastante, olhem os exemplos, se moldem, tenham empatia pelas pessoas, né? Tragam para junto de você. Eu não tenho dúvida. Os resultados que eu tenho tido na minha carreira, Bertag, são muito interessantes em função disso, de você estar junto, de você inspirar. Você falou uma palavra. Às vezes chega alguém que fala comigo assim, poxa, Daniel, pessoa jovem mesmo, vinte e poucos anos, iniciando a carreira, e fala, poxa, Daniel, um dia eu quero atingir esse nível que você está... Mas isso não é uma soberba, é assim, é orgulho, né? É um orgulho positivo, né? É, eu falo muito isso, inclusive nas palestras que eu dou, eu falo muito isso assim, eu tenho muito orgulho na minha carreira. Eu não precisei fazer nada de errado, nada que machucasse alguém, até um desligamento, Bertag, que eu tenho que fazer, eu divido com a minha equipe de gestão. Olha, dá para dar uma chance, não dá, já conversamos com o colaborador, já falamos o que a gente espera dele. Então, assim, várias vezes que a gente desliga uma pessoa e vem as pessoas, tipo, me acalmar, Daniel, fica tranquilo. Esse já tinha que ter ido embora há muito tempo da empresa. Isso, várias vezes, assim. Por quê? Porque sabem desse lado humano, mas não é um humano bobo, vamos enganar ele, ele é um líder bobo, ele é um líder... Não, é respeito. Quando você cria esse tipo de relacionamento, quando você mostra o caminho, você tem o respeito das pessoas. E aí, aquela palavra que eu falei, legitimar o teu gestor. Quando você é legitimado, acabou, está todo mundo fechado com você. Então, é esse caminho que eu falo, que foi o que eu construí na minha carreira e que eu não me arrependo e que eu acho que é o melhor caminho, é você ser o exemplo para as pessoas. Fantástico, Daniel. Muito legal, muito bacana, realmente. É uma pena aqui que o Prosa com o Bertaglia, ele tem um tempo limitado, né? Se não, essa Prosa aqui vai, por muito tempo, tomando a nossa aguinha, o nosso café, né, o Daniel. Daniel, eu sou muito grato, uma gratidão enorme, trocar essas figurinhas, bater um papo aqui contigo. Tenho certeza que o público que nos acompanha vai adorar a conversa, vai aproveitar, porque tudo isso é semeadura. Nós estamos semeando, né, o Daniel? Então, eu queria... Você quer falar alguma coisa ainda, Daniel? Não, eu só queria agradecer mesmo, Bertaglia. Eu fiquei muito feliz, né, de estar aqui, de poder dividir um pouquinho com você e com os seus seguidores aí, um pouquinho da minha experiência profissional, do que eu faço no meu dia a dia, mas é tudo com muito amor mesmo e com muita dedicação. Bacana. Daniel, um abraço, aquele abraço virtual aí pra você, nós somos as nossas escolhas, né, e o que nós fazemos em vida ecoa pela eternidade, né? Isso é muito importante. Então, nós temos realmente que dar... Outro dia me perguntaram se eu era padre, né, quando eu falava essas coisas. Eu falei, não, eu não sou padre. Tanto que essa frase, né, do ecoar pela eternidade, ela saiu lá do gladiador, né? do Máximus, né? Eu achei muito bonita, eu acabei destacando essa frase e menciono essa frase lá no LinkedIn, no Facebook, nas minhas palestras e tal, porque eu adoro. Amigão, um abraço forte, né, e que você se sinta feliz e continue liderando pelo exemplo nesse seu grande desafio, porque ele vai ficar menos pesado, né, fazendo e trabalhando dessa maneira. Tá bom? Exatamente. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Tchau.